O dia 7 de abril é o dia nacional do combate ao bullying e à violência nas escolas. O título da aula de hoje é Construindo um Mundo Sem Bullying. O bullying é a prática repetitiva de agressões físicas e psicológicas. As escolas têm um papel importante em orientar e identificar essas ações. O bullying não é brincadeira. Entenda comportamentos que configura crime. Lei promulgada em janeiro de 2024 prevê pena de reclusão e multa em casos mais sérios de agressões físicas e psicológicas no ambiente escolar. Dar apelidos, zombar de características físicas ou traço racial, usar um colega como personagem constante de piadas, atitudes como estas, são muitas vezes tidas como brincadeiras, mas são, na verdade, bullying. O bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Segundo especialistas, o bullying ocorre em qualquer contexto social, não é só nas escolas. É nas universidades, nas famílias, nas vizinhanças, no trabalho. Além disso, um possível isolamento ou queda de rendimento escolar. Crianças que passam por humilhações racistas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie na personalidade. O objetivo dessa aula é compreender o impacto do bullying nas relações interpessoais e na sociedade. Essa aula é de história. Você vai dar início com uma roda de conversa, colhendo dos alunos o que eles entendem sobre bullying. Eu gostaria que você, Lívia, explicasse para a gente o que você entende sobre bullying. Bullying é uma palavra muito feia. Eu chamo de outros que não gostam, tipo macaco, apelidos, né? É chamar a outra que você fique entristecido com isso, né? Que fique com vergonha. Muito bem. O Yuri... É uma coisa que a pessoa chora, muito bem. Alguma coisa que alguém fala e deixa a pessoa triste e a pessoa até chora. Muito bem. Ela está cegando, fica falando que é bíblico. Sim, muito bem. Tá certo. Perfeito. Deixa eu ver. A Helena pediu a palavra. Bullying também, às vezes, as pessoas só fazem para irritar a outra pessoa, só para ver a pessoa chorar. E também, às vezes, as pessoas levam uma bronca. Sim. Bullying é uma coisa que quando as pessoas ficam dando apelidos para você, que você não gosta. Sim. De ficar chamando você que acaba essas caixas d'água, que você é preto. Pode falar, Luca. O que você acha? Se alguém é crime, se a pessoa está te chamando de gorda ou magra, é gordofobia. Se alguém já sofreu bullying, e o que foi feito sobre isso? Depois da roda de conversa, você vai fazer a divisão em grupo. Você vai separar os seus alunos em grupo de quatro ou de cinco. E vai deixar em cada grupo, metade de uma cartolina, para que eles coloquem ali na cartolina, para eles, o que é bullying e algumas experiências. Se eles já tiveram algumas experiências com bullying. Ou melhor. Aplicando melhor. Se já sofreram bullying. Vamos ver o que meus alunos quiserem. O que que é bullying? O bullying causa traumas permanentes. Deixa as pessoas desconfortáveis. O bullying pode ofender pessoas. O bullying não é só uma brincadeira. Ele pode causar traumas permanentes e manter uma pessoa isolada para a vida toda dela. O bullying, a maioria das vezes, pode começar com uma pedida maldosa, deixando pessoas desconfortáveis, rindo quando elas fazem uma brincadeira. Mas isso pode ajudar a pessoa com conselhos e acolhendo elas. Eles chamaram a... Isso daqui chamaram a mulher de Peia. E aí, todos eles disseram que ela foi ajudada. Ah, alguém estava ridicularizando, né? Três pessoas estavam ridicularizando. Mas aí veio um e ajudou ela. Muito bem, Erick. Bullying é uma palavra muito feia. Porque faz formar briga e insolar pessoas em briga. Vai provocar. Vai. Quando você tiver bullying, fala para a mamãe ou fala para o irmão mais velho. Ou para o papai. E quando te dão apelidos que você não gosta. Muito bem. De acordo com Cléo Fonte, ela nos fala que a Cléo Fonte é uma autora de um livro chamado Fenômeno Bully. Esse livro, ele contém 224 páginas. E está escrito lá sobre a questão da violência nas escolas. Mas também está escrito que o bullying acontece não é só nas escolas. Tem internet. Também, né? Então, olha só. Tem outro grupo. Em qualquer contexto social, em qualquer contexto social, pode-se acontecer bullying, certo? O que à primeira vista pode parecer uma simples brincadeira, na verdade, isso pode estar atingindo emocionalmente qualquer pessoa. No caso, se tiver ofensa, qualquer brincadeirinha com ofensa, isso passa a ser um bullying. E se for repetitivo, já está mais claro ainda. Aquelas brincadeiras repetitivas, humilhando alguém, já está mais claro ainda. O que possa acertar emocionalmente. Vamos nos unir contra o bullying e juntos construir um mundo importante para todos nós. Um grande abraço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.